Ô Lombardi, quais perguntas que ainda estão sem respostas? Ô Bruno, tem muita pergunta sem resposta, né Bruno? Muita! E a investigação, ela vai se concentrar aqui mesmo em Araçariguama, por quê? O local onde o corpo foi encontrado, quem deixou o corpo ali conhece a região, porque ninguém que não conheça a região não entra naquela clareira, no local onde é deixado o lixo, muitas vezes, porque o catador de latinhas ele vai sempre ali pegar o lixo reciclável. Então quem não conhece, não vai da cidade, não conhece, não ia entrar naquela clareira para exatamente deixar o corpo. Por isso que a investigação agora, a partir de hoje, vai ser concentrada aqui, aqui em Araçariguama. Primeiro, segundo detalhe, quem teria, por que ela teria sido morta? É vingança? O crime de vingança? Tudo indica que seja um crime de vingança. E a partir do instante do crime de vingança, a polícia agora vai começar a ouvir pessoas ligadas à família. Tem que ouvir. Os pais, inclusive, eles vão dar um tempo, daqui a uns dois, três dias, para começar a ouvir os pais, para dizer o seguinte, vocês tinham algum problema com alguém? Alguém, porque muitas vezes a rixa pode ter acontecido há muito, há algum tempo, e as pessoas não lembravam, porque os pais, entre aspas, eles ficaram anestesiados durante toda esta semana passada, porque eles acreditavam que a garota voltaria para casa sã e salva. Então uma investigação tem assim, por que mataram? Por que levaram? De onde levaram? Onde ela ficou? Ela foi levada direto para o local onde o corpo foi encontrado? De que maneira ela foi morta? Foi por esganadura mesmo? Por isso o laudo do Instituto Médico Legal vai dizer, esganaram. Por que, de que maneira ela foi esganada? Ela tinha mais marcas, apesar da decomposição, tinham marcas de várias. Foi uma pessoa só que levou? Foram duas pessoas ou mais de duas? Então são muita, é um leque de perguntas e interrogações, que a partir de hoje a investigação vai tentar solucionar e responder. E eu acredito que a polícia, a polícia é super competente, com os laudos do Instituto Médico Legal, com os laudos do local onde o corpo foi encontrado, e mais, todo o leque de investigação que vai ser aberto a partir do instante da morte da menina, eu acredito que em pouco tempo a polícia possa esclarecer esse crime, viu, Peru?